Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fica de boa. Já te falei, mano. Vamos resolver do nosso jeito. Esquece o negócio de polícia. Eles não vão resolver nada aqui. Não, não. Vamos fazer tudo dentro da lei. Assim não. Desse jeito, não. Vamos esperar mais um pouco. Se a polícia não chegar, você faz um novo chamado. Passa aqui um caso de emergência. Pra gente tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Você tá entendendo? Tô, tô entendendo. Fica... Vocês dois. Esfria a cabeça aí. Vão na fazenda. Aproveite a piscina. Aproveite a fazenda. E esquece. Vamos correr atrás desse prejuízo aí, ó. Depois vai ficar escuro aí, ó. Não, não. Não, não quero desse jeito. Não quero desse jeito. Eu quero tudo dentro da lei. Nada fora da lei. Não tem esse negócio de lei. Vamos resolver do jeito que é lá. Onde é que nós moramos lá. Pera aí. Aqui eu sou administrador. Quem manda aqui sou eu. Você não manda nada. Então você fica quieto. Não tem esse negócio de você administrar. E nossas crianças? Fica como? Faz tempo que eu assumi. Daqui a pouco elas estão de volta. São crianças. Elas estão participando. Estão brincando dentro da fazenda aí. Vamos tentar manter a calma. Resolvendo da maior forma possível. Porque já fez o chamado da polícia. Então vamos aguardar mais um pouco. Você tá entendendo? Olha, vamos resolver do jeito que nós estávamos conversando lá. Não, não tem nada disso não. Não tem nada disso não. Vamos esperar os policiais chegarem e tudo. Vamos resolver tudo dentro da lei. Você já viu o que aconteceu já. Os outros casos. Aconteceu os outros casos, mas nada foi provado. Então não aconteceu nada. Nada foi provado. Então não tem nada disso. Vamos tentar manter a calma e esperar a polícia chegar. Fazer as coisas dentro da lei. Porque a data só que você errou. Você tinha passado que seria um caso de emergência. Não, não. Não é emergência. Eu tô falando pra você. Vamos resolver isso aí do nosso jeito. Não tem dessa. Vamos resolver do nosso jeito. Não vai por ele. Não vai. Vamos dentro da lei. Vamos tranquilo e tudo. Dessa forma não vai resolver nada. Vai trazer mais problema ainda. Mais problema é se nós ficarem aqui e as crianças sumirem. Daqui a pouco elas estão de volta. São crianças. Elas estão se aprendendo. Olha o tempo que sumiu. E não apareceu nenhuma. Faz um bom tempo isso aí, né? Não, calma. A fazenda é grande. Eles estão por aí. Estão se divertindo. Mas as pessoas responsáveis pelas crianças. Cadê? Estão junto com elas. Pode ficar tranquilos. As crianças estão com todos os responsáveis da fazenda. Vamos esperar isso. Tá. Vai dar pra chamar os professores. Ir pra sala. Fazer uma reunião. Daqui se resolveu melhor. A melhor palavra. Nós vamos ficar perdendo tempo aqui. As crianças vão sumir. Nós vamos tomar um prejuízo na criança chegar lá. Fica de boa. Eu sou aluno, mas não tem problema. Fica tranquilo. Vai problema com os professores. Estou responsável. Não, não vai dar problema nenhum, não. Fica aí. Os policiais estão chegando e tudo. A gente vai na boa. Vai resolver isso aí o quanto antes. Vamos pra piscina. Relaxe e tudo. Fiquem tranquilos. Tá? Já apareceu. Vamos embora. Vamos resolver isso aí do nosso jeito aí. Fica tranquilo e tudo. Vamos embora. Putz. Esses caras vão me arranjar problema aqui dentro. Isso não poderia acontecer agora. Foda mesmo. 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 Foda mesmo.